Nós estamos aqui no meio dessa campanha sobre os segredos de José do Egito e eu queria te convidar a se inscrever nesse canal, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para que a Palavra de Deus chegue para mais e mais pessoas. E eu já quero te pedir um favor, coloque aqui o seu nome e o nome das pessoas que você ama, porque nós vamos orar. Eu e centenas de pessoas, milhares de pessoas, vamos orar pela sua vida, vamos orar juntos. E nessa corrente de oração, a gente vai conseguir muito resultado no mundo espiritual. Eu acredito na promessa e na Palavra de Deus. Eu não estou aqui no meu cenário, como vocês estão vendo, mas eu estou viajando, mas eu não podia deixar de continuar essa campanha com vocês. Então, eu vou usar o celular, talvez o áudio não fique tão bom como geralmente a gente coloca, mas o importante é a mensagem que Deus tem colocado no meu coração e eu quero passar para vocês. Hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou falar sobre o primeiro e o segundo dia da história de José do Egito, um resumo de tudo o que aconteceu e eu quero profetizar na sua vida para que amanhã a gente volte com todas as forças para essa história e para essa promessa tão poderosa. A primeira parte de José do Egito que nós vimos e está salvo no nosso canal do YouTube é sobre a questão dos sonhos de José. Os nossos sonhos são sagrados. E eu sei que nesse exato momento, no seu coração, existem sonhos que Deus colocou sobre a sua vida. existem promessas que Deus colocou apenas para você e por algum motivo, por algum contexto, por alguma situação, você acabou desistindo desses sonhos e da promessa que Deus tinha para você. Pessoas que falaram que você não iria conseguir, muitas vezes são pessoas que estão do seu lado. É como eu sempre falo. A inveja, o ciúme, ele não vem de longe, ele vem de perto. Muitas vezes é da nossa casa, das nossas amizades e dos lugares que a gente frequenta. E a Bíblia sempre mostrava que toda vez que José tinha um sonho, era impressionante. Os irmãos dele odiavam ele ainda mais. Qual a grande questão de tudo isso sobre os nossos sonhos? E o que nós precisamos saber, o que nós precisamos entender? Que nem todo mundo, infelizmente, deve saber dos nossos sonhos. Eu sempre falo para vocês que Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amor é para todo mundo, intimidade é para poucas pessoas. Jesus tinha uma intimidade com Deus, intimidade com o povo, intimidade com os discípulos dele. Então, o povo era uma distância, os discípulos outra e o Senhor outra distância. Quanto mais íntimo, mais os nossos segredos a gente vai revelando. E muitas vezes a gente revela e coloca para fora da nossa vida os segredos que a gente deveria contar para o Pai ou para as pessoas que são mais próximas que a gente. E acaba contando ao mundo e a gente vê os nossos planos sendo destruídos. Eu queria repreender na sua vida e quebrar toda maldição de pessoas que, por algum motivo, estão tentando atrapalhar, estão tentando dificultar a sua vida. Eu quero dizer que Deus não permitirá que isso aconteça. Eu quero dizer que você não será derrotado, você não cairá, por mais que você já tenha contado os teus sonhos. Eu quero te falar que Deus vai até o fim, mas a partir de agora, espere que as coisas aconteçam para que você possa abrir a boca e falar. José foi vendido pelos irmãos e acaba dentro da casa de Potifar. Potifar era um general muito próximo ao faraó. E a palavra de Deus mostra que Potifar não se preocupava com nada porque tudo ele havia colocado na mão de José. José se tornou um grande administrador e naquele momento Potifar não se preocupava com nada porque ele via que tudo que estava sobre a mão de José prosperava e era abençoado porque o Senhor estava com ele. Eu quero que você escreva, o Senhor está comigo. Porque tudo que você colocar na sua mão será abençoado. Tudo que você colocar na palma dos seus pés será abençoado porque Deus está com você. Então, eu quero que você receba essa unção de prosperidade porque quando você acordar, quando você levantar, as coisas vão começar a dar certo. Bênçãos vão chegar até a sua vida, bênçãos espirituais. Todo tipo de milagre vai chegar até a tua casa e tu vai lembrar do que eu estou falando. Por quê? Porque quando nós estamos falando de coisas sobrenaturais, não existe uma explicação lógica. Existe uma fé. Uma fé em Deus. E quando eu acredito que Deus pode fazer algo pela minha vida, eu não questiono. Existe algo que vocês precisam entender. Tem dois momentos que a vida mostra a tempestade e Jesus está no meio. Tempestade, Jesus e os discípulos. Tem dois momentos. Um é quando Jesus caminha sobre as águas. E o outro é quando Jesus acalma o mar e o vento. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não livrou os discípulos da tempestade. Por quê? Tem coisas que você só vai acreditar em Deus se você estiver no meio da tempestade. Se você estiver passando por uma dificuldade muito grande, você precisar de um milagre. Porque quando nós não precisamos de um milagre, a gente atravessa qualquer coisa. A gente não busca Deus, não busca amigo, não busca pai e mãe, não busca esposa, não busca marido. Não busca ninguém, porque a gente dá conta. Mas quando a gente está no meio da tormenta, no meio da tempestade, a gente vê que a gente é dependente. Essa tempestade na sua vida não é em vão. Porque tudo aquilo que José estava passando não era em vão. E José estava tomando conta de todas as coisas. Até que a mulher de Potifar sente uma atração por José. Você imagina o coitado de José, né? Vendido como escravo. Agora tinha virado administrador ali das coisas de Potifar. E ele fala assim, olha moça, seu marido deixou que eu tocasse em tudo. Eu queria pegar tudo, menos você. E ela lhe insistindo. E aí é que tá, foi o que eu falei ontem pra vocês. A tentação, ela vem pra derrubar você. Se José tocasse naquela mulher, ele perderia tudo. E aquela mulher espera o momento perfeito. Quando não tem ninguém pra dar o bote em José, José corre. Só que quando ele corre, ela consegue pegar uma veste dele. E ela fala que ele foi atacado e José acaba na prisão. E aí é que eu quero falar um negócio com você. Talvez, nesse momento, você esteja passando por uma situação de que você não deveria estar sendo castigado. Você está recebendo uma punição que não era pra ser sua. E aí é que eu tenho uma mensagem de Deus pra você. Aí é que eu tenho uma promessa de Deus. O Senhor tá te libertando desse cativeiro. O Senhor tá te libertando dessa dor. Dessa luta que você não merecia. A gente tá passando. Porque o que você tá vivendo, esse castigo, essa prisão, é que nem a de José. Você não merecia estar lá. Só que hoje você não entende. Deus te mandou pra ir porque você deveria conhecer pessoas. Nesse momento de sofrimento vai aparecer pessoas que vão transformar a sua vida. Não quer dizer que essas pessoas vão ficar perto de você. Mas elas, elas vão colocar na sua cabeça. Elas vão dar alguma ideia. Elas vão dar alguma palavra que você vai dizer assim, epa, isso aí que pode mudar a minha história. Tem pessoas que não vêm pra ficar. Mas elas mostram algumas coisas e elas revelam algumas coisas que Deus falou através dela. Então você vai entender que onde você foi parar, você parou por um motivo. Deus queria que você passasse por isso, pra que você chegasse até outro ponto. Eu queria muito pedir pra você compartilhar esse vídeo pra cinco pessoas. Eu queria te pedir pra se inscrever nesse canal. Amanhã, a gente vai continuar, através da leitura da Bíblia, os segredos de José. Hoje foi um intervalo pra você respirar. Um intervalo pra que você pensasse em algumas coisas. Mas eu tô guardando o melhor pro final. Eu tô guardando o melhor de Deus pro final. Então, eu quero te convidar a viver algo novo na presença do Senhor. Então, amanhã, às 20 horas, eu vou estar ao vivo pra vocês. E eu garanto, garanto com total certeza, de que Deus vai falar com você de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa. Não esquece de deixar aqui seu nome nos comentários, pra que a gente possa orar pela sua vida, tá bom? Meu anjo, fica com Deus e até amanhã.